Futebol Card Pig Pong apresenta Alfredo do Palmeiras Nome completo, Alfredo Mostar da Fido Nascimento em 18 de 10 de 1946 em São Paulo Capital, altura 1,78, peso 75 quilos Posição, quarto zagueiro Equipes que já defendeu o Náutico de Pernambuco, Coritiba do Paraná e Santos de São Paulo Seleção Brasileira na Copa de 74 Títulos, campeão paulista em 72 e 74 Campeão da Taça de São Paulo em 72 e torneio de Carranza Todos pelo Palmeiras Curiosidades Alfredo veio das equipes inferiores do Palmeiras Sua chance aconteceu com a contusão do então titular polaco Entrou no time e tornou-se titular por muito tempo Formando uma grande zaga com Luiz Pereira Com quem chegou a seleção na Copa de 74 Seu maior desejo é ver suas filhas formadas nas carreiras que abraçarem Gosta de pescar e é fã de Marcelo Mastroiano, Higínia, Lolo Brígida e Sidney Poitier Seu gol inesquecível foi feito contra o Corinthians no Campeonato Paulista de 73 Seu ídolo é Pelé Seu prato preferido é a feijoada Este é Alfredo do Palmeiras Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí